Na sexta-feira da Paixão, as igrejas católicas do mundo realizam o Sermão das Sete Palavras. Este é o momento em que o sacerdote encena as sete últimas palavras impactantes de Jesus no Calvário antes de morrer. Esta é a data para compreender o significado das últimas citações de Cristo. Na Igreja Nossa Senhora Aparecida, a celebração foi presidida por Padre Ronaldo e Padre Márcio. Para nós é um momento de reflexão profunda, é um momento da gente refletir sobre a nossa vida, sobre os nossos relacionamentos, sobre o relacionamento da gente com Deus, conosco mesmo e com as pessoas que vivem a nossa volta. Esta é a única data em que não é realizada a missa na Igreja Católica em sinal de respeito à morte de Jesus. Na sexta-feira da Paixão, também é feita a adoração à cruz. Então, quando a gente apresenta a cruz, Jesus ressuscitou, ele não está na cruz, ele está espiritualmente no meio de nós. Mas a cruz é o sinal, é o sinal muito importante, o sinal do cristão é a cruz. Então, a Igreja que não tem a cruz como sinal, sinal de salvação, se complica. Então, nós temos esse sinal fortíssimo no meio de nós e aqui está o povo fazendo a veneração à Santa Cruz. O Sermão das Sete Palavras ocorre pontualmente às três da tarde da sexta-feira da Paixão, horário da morte de Jesus. Este é o momento de luto para os fiéis da Igreja Católica. E não é só de luto, a celebração também nos convida à reflexão. É uma celebração muito comovente, né? Acho que muda muito o ser humano, né? Para nós, cristãos, né? Hoje é um dia especial. Acho que todo cristão tem que olhar para Deus com os bons olhos, porque Ele é o Pai de nós todos. Mostra para os fiéis o que foi a vida de Jesus, o que Ele sofreu, tudo o que Ele passou. A gente tem que entender para a gente conseguir superar todas as coisas que acontecem com a gente, com a família da gente. A ausência de Deus leva o ser humano numa situação de solidão extrema, numa situação de angústia extrema e de desagregamento familiar. Então volta. Volta para Jesus enquanto é tempo. Ele te ama. Ele quer estar com você. Ele quer estar na tua família. Feliz Páscoa para todos vocês. Feliz Páscoa para todos vocês.